Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando imbop Sarra no corvina porque tá de glock Os amigos da penha tá com a cintura ignorante É a penha Tão de glock e a jada gera que vem e puxa um bonde Que é o cintura ignorante Tão de glock e a jada gera que vem e puxa um bonde Tá de glock e a jada gera que vem e puxa um bonde Tão de glock e a jada gera que vem e puxa um bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher, mama ou bom ver É a fé, é a fé, é a fé, é a fé Eu gosto quando ela me deixa forte, joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope, sarra no corvina porque tá de glock Os amigos da penha tá com a cintura ignorante É a penha Então de glock, a jada, a jada que vem puxa um bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher, mama ou bom ver Que é o cinto ignorante, então vem mulher, mama ou bom ver Os amigos da penha tá com a cintura ignorante É a penha Então de glock, a jada, a jada que vem puxa um bonde Que é o cinto ignorante, então vem mulher, mama ou bom ver Que é o cinto ignorante, então vem mulher, mama ou bom ver É a fé, é a fé, é a fé, é a fé